Salve, salve galera! Estou aqui para testar um quadro novo com vocês, que é um quadro que eu quero que vocês mesmo me vejam fazendo um estudo do zero e eu estou pegando empresas que aparentam como oportunidade para mim e eu vou fazer o estudo do zero e mostrar porque eu vejo como oportunidade, beleza? Então eu vou vir aqui e mostrar o estudo todo do zero, bem para além do mesmo, porque eu quero que vocês pratiquem isso em casa e possam estudar o gráfico vocês mesmos, não dependam de mim para poder analisar algum ativo que você tenha interesse, até porque eu não consigo cobrir todas as ações da nossa bolsa, teria que demandar muito tempo. Então vamos lá, eu estou aqui com o ESG3, gráfico semanal, e já vou adiantar para vocês o seguinte, por que eu estou com o gráfico semanal aberto? Quero já mostrar que a empresa está aberta desde 1998, ou pelo menos é até onde o meu gráfico vai, e desde lá só sobe, perde poucas vezes o seu preço, mas desde longo prazo ela sempre está gerando valor e ela está aqui pertinho do topo histórico, tranquilo? E o que eu vou fazer agora? Por que eu estou no gráfico semanal? Por que eu gosto de traçar meus suportes e resistências no gráfico semanal? E como a gente tem aqui, a gente tem uma região bem clara de suporte e resistência. O que é um suporte ou uma resistência? É quando o preço bate e volta, o mercado nega esse preço. Então a gente tem essa zona aqui assim, um pouquinho mais para cima, o que eu vou fazer? Eu vou puxar ela lá para frente, vou botar a posição aqui, 2020. Beleza? A gente criou a nossa primeira zona, está sempre em enchimento. Agora sim. Aqui em cima eu já consigo ver que tem outra, vamos copiar e colar. Dá até para ser um pouquinho maior. Pronto, a gente tem uma zona de resistência aqui. E tem outra resistência aqui também, vou botar como linha dessa vez. Não, vou botar como zona também para vocês não se confundirem. Olha, outra zona aqui. Por quê? Zona que o preço bateu e reverteu. Se ele bateu e reverteu, era o mercado ou dizendo que estava caro ou que estava barato. Pronto. Vamos continuar. Agora a gente é que está aqui no curto prazo, mais para o curto prazo. Vou criar aqui também uma zona de suporte. Beleza? Zona de suporte aqui, 2020. Aparência e preenchimento. E agora eu vou para o gráfico diário ver como é que está isso. Dá aquela aproximada. E no curto prazo a gente está assim, desse jeito aqui. Tem uma resistência aqui em cima. Agora eu vou botar como linha, porque a gente está no gráfico diário. Por que isso aqui é uma resistência? O preço foi subindo, 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 até que momento começou a cair. Por que começou a cair? O que está acontecendo aqui? É o mercado dizendo para a gente, olha só, esse preço aqui, 44,30, eu não aceito. Está caro. Ele negou esse preço aqui pertinho uma vez, duas vezes, e aqui, algumas outras vezes. E aí começou a cair. Então, derrubou o preço, vamos marcar. Aí no ponto que o preço se reverteu para cima, a gente marca também. Por quê? É tudo referência passada ou futura. A gente pega uma referência passada para transformar uma referência futura. E aqui foi onde o mercado também disse que estava barato. Começou a subir. E aí veio exatamente nessa zona de novo, começou a subir, veio naquele patamar que eu mostrei aqui, começou a cair e ficou lateral, de lado. Até que chegou o momento que ela rompeu. Por que que ela rompeu? Ela bateu aqui três vezes, três vezes, está caro, está caro, está caro. Chegou aqui, o que aconteceu? Ela falou, isso aqui não está caro não, está barato. Mas rompeu, foi embora. A probabilidade disso aqui é menor do que é normal, né? É mais provável ela bater e voltar, assim como aconteceu nas outras vezes, do que romper. E aí ela foi e rompeu. Voltou tudo, mas voltou a romper. Sendo que esse ponto aqui a gente pode marcar como topo histórico, antigo topo histórico, beleza? E aí o ativo começou a subir, veio nesse topo histórico aqui, como resistência, segurou, 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 até que enfim, rompeu. Rompeu, fez um novo topo histórico e voltou. E agora, galera, vem o nosso estudo de Kellogg's. Olha, aqui ela soltou o resultado, essa bolinha amarela aqui embaixo. Olha, lucro líquido muito abaixo do consenso. E hoje ela caiu menos 2,27%. Mesmo ela já tendo decaído ali, chegou a cair 5%. E ela fechou com 2,5%. Um pouquinho menos que 2,5%. E aqui a gente tem um candle muito forte de alta. Por que esse candle é forte de alta? Está vendo aqui? Esse martelinho. Aqui, isso aqui é o martelo. Por quê? Porque a gente teve um candle totalmente vermelho, igualzinho esse aqui, vou deixar aqui assim, vermelho, assim, vermelhaço. O que aconteceu? O que é um candle vermelho? Abertura e fechamento. Ou seja, estavam puxando esse preço para baixo, puxando para baixo, puxando para baixo, até que chegou a uma galera, todo preço é puxado ou derrubado. Então, chegou uma galera aqui e falou, não, esse preço está errado, vamos puxar esse preço para cima, aí puxa o preço para cima. Quando puxa o preço para cima, ele deixa o pavio, e esse pavio está representado aqui. Aí o preço fechou aqui, abriu aqui, foi lá embaixo e botou tudo. O que é isso? É gente comprando, comprando ativo. Ou seja, é um sinal. Qual o segundo sinal aqui? Na verdade, esse é o segundo sinal, eu vou invertir a ordem. O primeiro sinal é o seguinte, aqui não estava caro? O mercado não disse que estava caro aqui? E aqui também estava caro? Começou a cair? Rompeu, ou seja, aqui ele disse que está barato. Agora o ativo está voltando para cá. Ou seja, esse ponto aqui está barato? Não sei, deve estar, é o mais provável. E aí a gente tem um candle que mostra que tem gente comprando. Ou seja, opa, deve estar barato mesmo. E como a gente já viu lá atrás, é um ativo que gerou muito valor ao longo do tempo. Então, eu vou fazer o quê? Vou tirar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vou te fazer uma pergunta. Será que nesse momento vale a minha exposição em ESG3? Deve valer. Por quê? Ela está na zona de suporte, onde tem gente comprando, os preços são puxados ou derrubados. Então, aqui é muito provável que puxem o preço. E até onde ela vai subir? O que é uma tendência de alta? É quando um ativo faz fundos e topos ascendentes. Beleza? Como a gente está vendo aqui. Fundo, topo. Fundo, topo. Fundo, topo e ascendente. E aí, ela está fazendo um novo fundo aqui. Então, ela vai buscar um novo topo, ascendente. Então, o primeiro alvo dela aqui vai ser esse topo aqui. Ela tem que vir buscar isso aqui. Que seria a área ali dos R$50. Deixa eu traçar mais um pouquinho. R$49,50, mais ou menos. Ou aproximadamente R$50. Esse seria o primeiro patamar dela. E aí, o que eu vou fazer? E se ela realmente vir a romper, como a gente não tem nenhuma referência passada, eu vou usar Fibonacci para projetar o meu movimento. E como é que eu vou projetar isso? Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas aos poucos, com o tempo, vocês vão pegando. Vou pegar no fundo, ao topo. E eu tenho aqui uma nova zona de resistência, nos R$50 e R$40. E uma projeção até os R$54 e R$38. Ou seja, lá em cima. É uma onda bem grande aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar outra aqui, nessa onda de trás, só para funcionar como referência. E a gente tem aqui o ativo também projetando R$51 e R$42 no curto prazo. Curto prazo, né? Então, eu vou apagar esse ativo, deixar só o novo. Então, eu tenho uma projeção dele até R$54 e R$38. É provável? Talvez. Mas, qual é a movimentação que a gente pode esperar para a Edge nesse momento? É isso aqui. Ela vem buscar isso aqui, dá uma leve derretida, vem buscar isso aqui de cima, dá aquela leve derretida até aqui, depois voltar a subir. Beleza? Essa é a movimentação que eu estou esperando para a Edge. Caso ela realmente mantenha a tendência de alta. Se ela ficar lateral, ela vai bater aqui em cima. Deixa eu trocar de cor. Ela está vermelha. E vai se manter aqui assim. Vai ficar aqui, vai ficar aqui assim. Lateral. Igual ela esteve mais para trás. Vou finalizar esse desenho. Igual ela esteve lateral, mais para trás aqui. Toda lateral. Tranquilo? Então, o meu interesse para a Edge, a minha probabilidade está bem positiva aqui para cima. E se estiver muito ruim, ela tem um ponto aqui que ela pode segurar. Caso ela perca esse quendo aqui, essa mínima. Se o mercado perde essa mínima, é porque estão empurrando o preço ainda mais para baixo, além do que empurrar o resultado. Ou seja, é ruim. Aí ela tende ou a buscar isso aqui, ou a buscar isso aqui, para poder ameaçar voltar a subir até aqui, ou até aqui. Tranquilo? E aí vira totalmente uma nova análise. Mas, como essa é uma empresa que desde sempre costuma estar subindo, gerando valor, eu acho que várias probabilidades aqui para a gente pelo menos buscar o patamar de 49, 50 e futuramente o 50, 43. E quem sabe lá os 54 daqui a algumas semanas. Tranquilo, galera? Só para finalizar. Eu vou trocar agora. Eu vou colocar o indicador de médias móveis. Por que médias móveis? Porque ele é o indicador que mostra a média de fechamento de preço. E a gente tem a média aqui, que só vira subindo. No máximo ela cai um pouquinho, mas ela está aqui no geral subindo. Então, o preço voltou aqui na média. Ele está na média rosa, média de 20 períodos, os últimos 20 fechamentos que o preço teve. Então, ela está aqui na média, ela está podendo de novo estar descolando da média para voltar a subir. Tranquilo? A gente busca o retorno na média, porque aí o preço tende a ser puxado de novo. Está na média do mercado. Tranquilo? Mas o problema é se ela realmente perde a média, que aí vira de novo aquela questão de perder essa mínima aqui embaixo. Mas, caso você esteja pronto para um riscozinho maior, sua preocupação deve ser quando ela perder aqui. Esse patamar aqui. Dos R$44,00. Por aqui assim. E aí tem pelo menos dois suportes aqui e aqui para poder tentar segurar o preço. Tranquilo, galera? Então, eu espero que vocês estejam aprendendo nesse modelo e nos vemos na próxima.